Tá só começando, quase três minutos do primeiro tempo, arrisca de longe, pegou o Jaime, pirulito. Ville num momento ruim defensivo. Olha a bola na área, o toque do ponte, pegou o Jaime. Mais o ataque do Jaraguá do Sul agora. Cobrança rápida e o Jaime saiu pra fazer a defesa. Roubada de bola, vem o Jack Xuxa, arrumou, vem chute pro gol, mergulha Thiago. Leitura da jogada, né? Isso é muita experiência, porque esse passe aí, ó. Chega mais, Brasil, chega mais, que tá começando a esquentar a fogueira. Olha o toque na segunda trave. Se mandou, balança o corpo. Limpou, abriu, bateu, caiu, voa Thiago! Pesaça do Thiago! Jogada incrível. Vem aí, o tiro livre, correu pra bola, perna esquerda, bateu, salva, Pato! O Joe bateu de perna esquerda, quis colocar a bola, o Pato bem posicionado, joga pra escanteio. Vem aí a fase final, vem aí os playoffs. Na cara do gol, William, na cavadinha, o Jaime defendeu. Toca no pivô, bate pro gol, travou, trocou de perna, chuta de canhota pra fora o Pirulito. Aí a Bicuda, saindo pela linha de fundo. No X1, ele é fera, corta pra dentro, atrasou. Evandro domina, vem Joinville. Vai bater pro gol, atrasou de novo. Renatinho mergulha pra defender o Thiago! Tá trabalhando demais o goleiro do Jaraguá do Sul. Evita a saída de bola. Renatinho domina, entregou mais atrás, bateu pro gol! Ela vai entrando, Carimba na trave, o Neto pega! De novo, olha que bolinha chorada, Brasil. Olha isso, meu garoto, o último a tocar foi o Evandro. O Jonas tava livrinho, mas ela não veio. O Diego pega, bate pro gol, o Thiago defendeu! Olha isso. Correu pra bola o Eca! Perna direita, bateu lá dentro! Joga pro gol, bate colocado, o goleiro cresce pra cima dele. Ele tira no cantinho que tinha, joga pro fundo do gol! Abre o placar no clássico de Jaraguá do Sul, o Eca 14 assina! Autoriza o árbitro, correu pra bola, Dieguinho lá dentro! Décimo nono gol dele na Liga! É o artilheirão do Brasil, isoladão! Perna direita na bola, não deu pro Thiago. O Joinville, empato clássico, tá tudo igual! E a comemoração escorregando! Esse Dieguinho inventa! Assina, Dieguinho! Thiago, bateu no pirulito, voou a Jaime! E depois a pintura, defesa plástica do goleiro, do Joinville! Incrível! Pivô, Dieguinho encostou, voltou o time do Jack no campo ofensivo. Vem, chute pro gol, Pepita arrumou, limpou, bateu lá dentro! Gol! Fazendo que é um cara, Dieguinho 10 na camisa, vira o jogo pro Coelhão! Joinville 2, Jaraguá 1, Dieguinho assina que o gol é seu!